Aqui eu estou em Fortaleza, aqui debaixo do viaduto aqui que dá acesso ao cocô. Isso aqui é uma das zonas mais perigosas que tem aqui em Fortaleza. Aqui é dentro da cidade, mas aqui nós estamos, aqui o cocô, essa vista aqui do cocô. Aí o governo colocou essa cerca aqui para proteger o cidadão, porque os assaltantes saiam aqui de dentro da mata e assaltavam os motoristas aqui a toda hora. Então foi tomada essa iniciativa e tal, colocaram essa cerca daqui, é uma região bastante deserta, onde os motoristas passam aqui com medo. Agora aqui, nós vemos aqui uma placa aqui, 60 quilômetros, fiscalização eletrônica. Então quer dizer, aqui numa área dessa, de extremo perigo para todo mundo, estão aqui a fiscalização eletrônica. Está aqui, no cocô. Então está aqui, está aqui mais uma placa e aqui está ele, eu vou aqui abrir o vidro aqui. Aqui está aqui mais um radar, mais um radar está aqui, aqui as frenagens, porque realmente as pessoas passam por aqui assustadas e está aqui o radar. Então eu quero aqui parabenizar o prefeito de Fortaleza, porque numa região como esta aqui, onde as pessoas passam assustadas, ele permitiu que se colocasse um fotossensor, para que os motoristas não passem a mais de 60 quilômetros e, consequentemente, os assaltantes se beneficiem com isso aqui. Então são os assaltantes roubando o cidadão de um lado e se correr, o governo lhe rouba do outro. Ou seja, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Obrigado, prefeito. Bota mais fotossensores em lugares mais perigosos nessa cidade. Muito obrigado.